Aura e você deu Pra tocar no paredão Segurar a pressão do paredão Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A história é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu não resisto a essa vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você E não tem dia, não tem hora e nem lugar Oi é no chão, na rede ou no sofá Quando eu quiser me usar Me chama, eu vou te amar Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu não resisto a essa vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia, não tem hora e nem lugar Oi é no chão, na rede ou no sofá Quando eu quiser me usar Me chama, eu tô aqui Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Em nome de HB20 da mídia Paredão do Valtec Paredinha cabulosa Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria curtição Volta mozão que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Minha mocinha safado Deu chá de cama ventado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá ventado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá ventado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Se liga a dedão, toma, toma, vá pro vaco Toma isso prazer, toma, toma, toma Gato do meu quarto Mãe Sonson com a qualidade Bem-vindo gravação, bem-vindo gravação O rei dos paredões Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria curtição Bota, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Minha mozinha safado Deu chá de cama, vem darado Pronta na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Pronta na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Se liga a dedão Oi, toma, toma, vá pro vaco Toma, vai pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, toma Pronta na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Pronta na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco Toma rebolado, toma, toma, vá pro barco Se liga depois, toma, toma, vá pro barco Toma esculagem, toma, toma, toma Certo do meu par Um mais velho a produção Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Tá com o sol do paredão aí Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e faça nada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, o salamada Não é a B.A., hoje a gente larga É que a raiva não passe, a noite acordada Na cama apelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba É que a raiva não passe, a noite acordada Na cama apelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Na cama apelada Eu tô chegando Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na raba Baixo, baixo Baixo, baixo Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na raba Baixo, baixo, baixo Mais um som com a qualidade Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações O rei dos paredões Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê O prostituto aí Prostituto, nada Fundo, não vale nada Tididane, apaixonada Recusada Você é a rua E eu em casa Naquela tarde Que só não nada Não é a B.A. Hoje a gente larga É que a raiva não passe, a noite acordada Na cama apelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba É que a raiva não passe, a noite acordada Na cama apelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na raba Machuca, machuca Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na raba Na raba Machuca Segura o rei do paredo Rasga o rei do paredo Rasga o rei do paredo Mas é a produção Alô Chacal CD LF Divulgação Alô Gol do Pizeiro Alô Palio do Vidal Tamo junto jogando reperto Alô Carlos Viana aí Oi bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver A ter saudade de você A ter saudade de você Com a gente é sempre assim Se me nega Eu ligo pra ti Joga a mão pra cima Aumenta o som do paredo Eu tô querendo relembrar Aquela sentada no meu colo devagar É sempre subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Tô querendo relembrar Aquela sentada É sempre subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Galapa, galapa Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões O Rei dos Paredões Sou um de paredão Um mais velho a produção Oi bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver A ter saudade de você A ter saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te ligo Cê liga pra mim Agora joga a mão pra cima Aumenta o som do paredão Vai Eu tô querendo relembrar Aquela sentada no meu colo devagar É sempre subindo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Aquela sentada É sempre subindo e depois tu galopa Depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Galapa, 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 galapa Sol de paredão Sol de paredão Bota no doze ou no sessenta e dois Sol de paredão Um mais um O mais velho que a pessoa Uma brilhadora Uma brilhadora Um brilhadora Um brilhadora Em nome de parede MD, Calvick jeans, a marca que me veste Olha não que com nós não tem miséria, tu é meu contato em reserva mulher Porque não tem miséria, mas eu prefiro o corpinho dela baby Tu é uma cinderela, mas eu prefiro o corpinho É bloc, bloc nela, no contato em reserva é bloc, bloc nela No contato em reserva é bloc, bloc nela No contato em reserva é bloc, bloc nela Mais um sol com a qualidade, devinho gravações O rei dos paridões Alô Marcos, a mídia Olha não que com nós não tem miséria, tu é meu contato em reserva mulher Porque não tem miséria, mas eu prefiro o corpinho dela baby Tu é uma cinderela, mas eu prefiro, vai É bloc, bloc nela, no contato em reserva é bloc, bloc nela No contato em reserva é bloc, bloc, bloc nela No contato em reserva é bloc, bloc nela No contato, em nome de FG da mídia Alô, Kaique, CD Nilo, CD, no rei Sol de pareda Paz, não solta um gotinho Um razelha, confissou Golpe atribulador Venda, meu saco e lagoinha Não tem miséria Em nome de Jaci, CD É pra tocar no pareda Pá, e mercearia o Eric Tamo junto, carrete exibida É do movimento que ela gosta De pé de frente, pé de costa Enche Maria, vem jogando o rabo Então é do movimento que ela gosta De pé de frente, pé de costa Enche Maria, vem jogando o rabo É do movimento que ela gosta De breto, de costa Enche Maria, vem jogando o rabo Então é do movimento que ela gosta E se Maria vem jogando, o Rabetão vai jogar Joga, joga, joga o Rabetão Vai jogar, joga, joga o Rabetão Entra o som do Paredão Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O Rei dos Paredões Tamo junto Faz o movimento que ela gosta Em pé de frente, pé de corda E se Maria vem jogando, Rabetão é do movimento Ela gosta de pé de frente, pé de corda E se Maria vem jogando, Rabetão é do movimento Ela gosta de pé de corda E se Maria vem jogando, Rabetão é do movimento Ela gosta de pé de frente, pé de corda É pra bater no paredão Joga, joga, joga o Rabetão Aumenta o som do Paredão Joga, 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 joga o rabetão Mas olha pro show Vale de CD Chacau, CD do rei Rei do Paredão Rafinha, CD Lucas Henrique, CD Canal Gravisão Canal Gravi, louco É hora de começar W.A. Refrigerações Alô meu parceiro Wesley Almeida Vou tirar atualizações Vodkas Valentina Meu Fabrício, meu doutor Estourador Vai começar o combate Ou liga o paredão Bota a cachaça na mesa e bota a bunda no chão E vai descendo, vai Vai rebolando, vai Abala, abala, abala Vai começar o combate Ou liga o paredão Bota a cachaça na mesa e bota a bunda no chão E vai descendo, vai Vai rebolando, vai Batatinha frita Um, dois, três A bundinha quica Um, dois, três A bundinha quica Um, dois, três Round um, round dois, round três Batatinha frita Batatinha frita Um, dois, três A bundinha quica Um, dois, três A bundinha quica Um, dois, três Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Vai começar o combate Ou liga o paredão Bota a cachaça na mesa e bota a bunda no chão E vai descendo, vai Vai rebolando, vai Abala, abala, abala Vai começar o combate Ou liga o paredão Bota a cachaça na mesa e bota a bunda no chão Vai rebolando, vai E vai descendo, vai Batatinha frita Um, dois, três A bundinha Quica Um, dois, três A bundinha Quica Um, dois, três Rádio 1, Rádio 2, Rádio 6 Batatinha, frita, 1, 2, 3 Abundi, 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 abundi Dica, 1, 2, 3 Rádio 1, Rádio 2, Rádio 6 É pra tocar no paredão Um as melhores produção Alô, corça dos vidros Paredão dos remédios DW, Sate, Lagoinha